Ritmo Maxon para Dançarinas Ritmo Maxon para Dançarinas Ritmo Maxon para Dançarinas Por que é importante tocar o ritmo? Porque nós vamos ter elementos com os quais a gente vai tocar e dançar O pandeiro no folclore Não que seja necessariamente obrigatório que você entre dançando o pandeiro e tocando Mas, claro, que se você tocar e dançar, a sua dança vai ficar incrível Porque é difícil tocar o instrumento e dançar Nada melhor do que agora que você está aprendendo o ritmo do início Já conseguir batucar ele na sua perna, nas coisas, dedilhar, tocar em você mesma Porque isso você vai precisar mais lá pra frente E, claro, vai depender do seu interesse De repente você nem gosta de folclore, né?